PULSO LATINO Começa agora mais um episódio de Pulso Latino, o podcast com mais portunhol de toda a podosfera. Eu sou Jean-Pierre Alves. Eu sou Fernanda Paixão. E hoje temos convidadas super especiais para falar das lutas da comunidade LGBTQ+, na América Latina. No primeiro bloco, conversamos com duas ativistas lésbicas na Argentina, a socióloga Ana Minis e a bióloga Maria Luisa Peralta, que contaram um pouco pra gente sobre a militância lésbica pelo aborto seguro e sobre as políticas para a comunidade LGBTQ no país. Já no segundo bloco, conversamos com Nico Martínez e Omar Beretta, integrantes do coletivo paraguaio Quarto Mundo e produtores do podcast Puto Erkele, impulsionado por este mesmo coletivo. Foram duas conversas muito especiais sobre identidade sul-americana, não heteroconforme, feminismo, lesbianismo, linguagem e militância. Vamos disponibilizar na descrição do episódio os links para que vocês possam conhecer melhor o trabalho da Ana, da Maria Luisa e do coletivo Quarto Mundo. E não esqueça de nos seguir no seu aplicativo de podcast preferido e nas redes sociais. E se gostar do nosso trabalho, não deixe de difundir entre os seus amigos. Agosto é o mês da visibilidade lésbica no Brasil, por duas datas importantes. No dia 19, que é o dia do orgulho, e no dia 29, que é o dia da visibilidade lésbica. E nesse marco, a gente vai falar um pouco sobre o ativismo LGBTQ na Argentina, com duas referentes no assunto. A socióloga Ana Mines e a bióloga Maria Luisa Peralta. Elas formaram parte do coletivo Lesbianas e Feministas por la Descriminalización del Aborto, que, através de uma linha telefônica, difunde informação pública sobre o uso do medicamento abortivo misoprostol. Comecemos, então, com a Ana e a Maria Luisa. Vamos conversar um pouco sobre o impacto do trabalho desse coletivo em termos de militância pelo acesso ao aborto seguro, saúde e ativismo LGBTQ na Argentina. E, para começar, a gente queria que vocês se apresentassem. Ana, você pode contar para a gente um pouco sobre você? Meu nome é Ana Mines, bom, sou de Tucumã, Tucumã, mas vivo aqui em Buenos Aires desde o ano 2005. Como comentou Fer, sou socióloga. Hace pouco terminou o doctorado em Ciencias Sociales. E desde que vim a Buenos Aires estive vinculada com o ativismo LGTB, com o ativismo lésbico feminista, em algum momento, com mais pertenência no que é o ativismo feminista. E depois, mais no ativismo LGTB e alguma vinculação também com organizações sociais, de tipo organizações sociais territoriales, mais bem piqueteras. E também com sectores como o ativismo cultural. E você, Maria Luisa, conta um pouco para a gente sobre você e sobre o seu trabalho, que em alguma instância tem uma certa interação com o Brasil, certo? Bom, boa tarde. Eu sou Maria Luisa Peralta. Eu também vim para cá, para Buenos Aires. Eu sou de Rosario, que é uma cidade que está umas quatro horas em ómnibus desde cá. E vim justamente para estudiar a carreira de Biologia na Faculdade de Ciencias Exactas da Universidade de Buenos Aires. Trabalhei uns anos fazendo investigação biológica, mas depois deixei, faz já bastante. Eu vim para cá no ano 91 e estive trabalhando em ciência até inícios de 2007. Depois o deixei, me dedique a outras coisas e agora trabalho como traductora freelance para uma organização feminista de Canadá, que se chama AWID. E trabalho também, como meu trabalho principal, é em uma organização que se chama Cajatá, Equipo de Trabajo em Sexualidades e Gêneros, que fazemos ativismo LGTB e por os direitos sexuales em geral em instâncias internacionais como ONU e em instâncias regionales como a OEA. E eu me ocupo de representar a minha organização ante a OEA, sendo parte de uma coalizão de organizações LGTB de América Latina e o Caribe. E então, aí também tem organizações de Brasil, e trabalhamos um pouco os temas regionales. Desde o 96, comecei a militar em o ativismo lésbico dentro do movimento LGTB. Eu não tenho muita inscrição, não me reconheciam muito dentro do movimento feminista, além de ideias ou pensamentos feministas, mas não no movimento. Sempre he estado no movimento LGTB. He sido parte de distintas organizações e posto o foco sobre distintos temas. Diria que durante os últimos anos largos, os últimos 15 anos, quizás, meu tema central de ativismo e pensamento são as famílias LGTB, as maternidades lésbicas, o acesso a tecnologias reproductivas. E também, desde sempre, me dedicado a fazer arquivo. E então, agora, estou em um coletivo por a justiça reproductiva e em outro coletivo que faz arquivo LGTB. Estou em um par de coletivos assim. E também, durante vários anos, he sido parte de uma organização anarquista. Nós somos do anarquismo organizado, digamos. E dentro disso, eu me ocupava de questões antirrepresivas, que também é algo que fazia muito em meu ativismo LGTB, né? Sempre temos tido como uma beta antirrepresiva forte. E agora, com alguns amigos e amigas anarquistas, desde 2007, fundamos uma pequena editorial, Madre Selva, e também me dedico a essas coisas da editorial. Maravilha. E você trabalha na OEA, certo? Você estava comentando um pouco antes com a gente sobre essa diferença que tem entre, na interação com a região, América Latina, como é diferente essa relação com o Brasil. E como a gente também tem essa questão com, bem, como o Brasil, de alguma forma, se afasta em muitos níveis, né? Do que é a América Latina. Eu queria que você contasse um pouco também sobre essa perspectiva. Eu não trabalho dentro da OEA, mas na organização que eu disse, que é uma organização que, para o linguagem, digamos, de os organismos internacionais, é parte da sociedade civil, ou seja, não é parte do Estado, é o que nós chamaríamos do activismo, e que às vezes são organizações com gente rentada, como eu, e às vezes não. Às vezes são ativismos mais de base. E, bom, sim, o que vemos aí é que muitas vezes cuesta como a integração das organizações de Brasil, mas também dos temas próprios de Brasil. Nós cuesta às vezes, porque há a barreira do idioma, às vezes também compreender a complexidade de um país tão grande, com tantas diferenças internas como é Brasil, às vezes o perdemos um pouco de vista, apesar do imenso peso que tem, em termos políticos e econômicos, Brasil na região e no mundo. Más além de que, neste momento, com estes anos de governos tão reacionários, a verdade é que, no espaço da OEA, Brasil tem jogado um papel fundamental para promover os direitos humanos das pessoas LGTB. Há uma resolução que votam os Estados na Assembleia General cada ano, que tem um sector, uma parte muito importante de questões LGTB, e isso o ha promovido Brasil. Foi Brasil quem o levou aí, e quem foi parte de promover o que se chama o grupo de apoio de questões LGTB, que é um grupo de países que, dentro da OEA, sempre são os primeiros em mover nossos temas, em levar adelante a discussão, em instar a outros estados a aprobarlo. Então, ele teve um papel central, super importante para nosso activismo, e agora estamos padecendo muito e lamentando muito a situação política que estão tendendo com este governo de Bolsonaro. Mas sim, isso, realmente necessitamos como ter melhores diálogos, o vemos também no Mercosur, eu também represento a minha organização no Mercosur, e temos muita mais facilidade de relação as organizações de Argentina, Paraguai e Uruguai, e sempre nos queda meio flojo a parte de Brasil, e seria muito clave que as organizações sociais pudéssemos ter melhor diálogo, melhor interação, mais fortalecimento de nossas redes, seria bastante clave também porque a direita não tem... a direita passa a... elude essas fronteras com bastante fluidez, e por tanto seria interessante também que desde os movimentos de resistência e que ponemos em disputa também como outros modos de viver, outras formas de vida, e que são mais democráticas, mais de a vitalidade, podamos também sortear essas fronteras, né? Sim, a verdade que sim. Esta gente é muito hábil para organizar-se, e têm muito claras as prioridades. Primeiro se enfrentam com todos esses coletivos de distintas vertentes que você diz, Ana, e depois entram em suas diferenças entre eles, que são um monte, mas sempre as deixam em um segundo plano a hora de arruinarmos um pouco a vida. E bem, eu queria entrar um pouco no tema do coletivo que vocês fizeram parte juntas, né? O coletivo Lesbianas e Feministas. Dentro disso, eu queria que vocês contassem qual foi o papel do ativismo lésbico na militância feminista pelo aborto seguro no país, e contar um pouco sobre a história do coletivo, e como foi a experiência para vocês como ativistas lésbicas. O coletivo Lesbianas e Feministas começamos a organizar-se no ano 2008. Naquele momento, conhecimos uma experiência que venia de Ecuador, que era, se chamava, Aborto Seguro, Luís? Creo que sim. Sim. Era um coletivo bastante relacionado como ao sector, ao que se chama o terceiro sector, ao sector mais de ONG, que venia como a, bueno, a activar alguma beta do direito à saúde, através de uma linha telefônica na que se difundia informação sobre o aborto com misoprostol. Uma companheira nossa, Verónica Marzano, que morreu e que extrañamos muito, e que foi uma pessoa muito fundamental para o que foi o ativismo lésbico nos últimos anos em Buenos Aires, sem dúvida, e eu acho que é um aporte fundamental para o ativismo lésbico em geral, mais além das fronteras. Ela conheceu esta experiência e propuso, nos propuso a um grupo de pessoas que ela, bueno, um pouco convocou para implementarlo aqui com um perfil bastante distinto, porque era um perfil muito vinculado nas organizações sociais, muito vinculado aos direitos humanos e muito vinculado a o que nós chamamos como se se quiera um paradigma político do ativismo lésbico que rompia de cuajo o que eram como as bases que estruturaban o ativismo por o direito ao aborto na Argentina, que é um ativismo profundamente, heterossexual e podemos chamar cis-heterossexual que encuadraba a luta por o direito ao aborto na boa vítima, na boa vítima da heterossexualidade e nosotras com esse aporte que tinha que ver com um aporte que se plantava na autonomia sobre os corpos e também sobre a acção directa, poder facerlo nosotras, por nosotras e sem estar esperando que alguma organização, o Estado ou a corporação médica nos o resolva, a linha era uma herramienta muito concreta que nos permitia incidir sobre a militação sobre o direito ao aborto a partir de estes novos pilares que organizaram nossa perspectiva específica, Eu quisiera agregar aí um par de coisas além da experiência das companheiras muito directa, e depois da conferências nos países, etc. Ela havia venido uns anos antes do 2008 a Argentina e havia sido um escândalo em suas conferências apareceu nos grupos de católicas a sabotear a sabotear como hizo muito ruido toda essa situação e Women on Waves te dava uma capacidade sobre, não só sobre o aborto com a insopressão mas como manejar a questão da linha telefônica a relação com os meios de comunicação foi também super importante essa organização aí e por outro lado nisto que disse Ana eu acho que além de que efetivamente é uma perspectiva de um feminismo super heterossexual muito centrado em uma subjetividade de vítimas também no espaço do activismo por o direito ao aborto na Argentina e na América Latina têm um peso muito grande as católicas por o direito a decidir esta organização que tem muito financiamento e que muitas vezes na discussão entre organizações tem peso sua estrutura regional e seu acesso a fundos e isso também tem marcado uma impronta de um discurso muito martirológico de muito sufrimimento de que as mulheres querem abortar mas não querem na realidade e sofrem muito e o aborto é uma experiência traumática uma coisa realmente com uma impronta de sufrimimento cristiano muito forte nós confrontamos com isso e de fato o aborto pode ser parte de um projeto de vida um meio para poder seguir levando adelante um projeto de vida que poderia ficar totalmente truncado por esse embarazo não buscado nesse momento eu acho que foi clave que fomos um grupo com uma linha política lésbica não todas éramos lésbicas mas claramente o pensamento do grupo estava super influído por o do activismo lésbica pânico a que houver uma perseguição penal de que fazer esse tipo de coisas implicasse uma denúncia uma causa penal etc tinham muito terror de estar como por fora da lei as lésbicas e as pessoas LGTB temos a experiência de já estar fora da lei no sentido de que o conjunto de leis e as instituições do Estado são profundamente sexistas e heterossexistas então no peor de os casos nos persiguen as pessoas LGTB e no peor de os casos nos ignoram e nos excluem então nós já temos a experiência de estar ao margem de muita institucionalidade e de muitos aspectos legais sabemos o que é essa experiência sabemos o que é correr esses riscos e sabemos o que é desafiar esse entramado legal heterossexista e cisexista então essa foi eu como todo esse conjunto de coisas foi a impronta que que tuvo tan novedosa lesbianas e feministas por a descriminalização do aborto o acesso ao aborto e o activismo por o aborto na Argentina é tão distinto do que venia sendo antes eu acho que também é um exercício próprio do activismo lésbico de poder viver e reflexionar em torno a sexualidade como um assunto político e de maneira explícita e de maneira reflexiva e de maneira crítica por exemplo encontrarnos com a violência que supone que este tan naturalizado a política que há sobre métodos anticonceptivos que carga absolutamente toda a responsabilidade e disciplinamento sobre os cuerpos de as mulheres cis heterosexuales e se ata e isto o faz também parte do feminismo institucional que para nosotras sempre foi algo a criticar ata o direito ao aborto que nosotras entendemos como um direito a política anticonceptiva quando são dois direitos digo nunca um direito tendría que ser condição para o acesso a outro e então isso nos parecia sempre algo muito surpreendente em um ponto de que este tan naturalizado e por outro lado algo onde também nos encontrávamos desde uma experiência vital com as mulheres que abortavam como esta questão de não ser escutadas compreendidas interpretadas desde os discursos por aí mais hegemónicos em relação a sexualidade bem vocês comentaram desse caráter cis heterossexista né do movimento feminista na Argentina e é um movimento que ganhou uma notoriedade muito grande na região né principalmente pela referência à luta do aborto legal mas é um feminismo que chega a um extremo de pensamentos muito radical também né que defende uma agenda excludente com a comunidade trans inclusive como vocês caracterizariam esse feminismo predominante na Argentina e qual seria o caminho de um feminismo mais diverso para a América Latina eu acho que estamos tendo um momento de uma olhada reacionária dentro do feminismo eu acho que um dos pontos em que isso se manifesta é a discussão por o texto da lei sobre aborto tem todo um setor do movimento feminista que está muito enojado porque temos feito um grande para que o texto da lei não fale só de mulheres mas que incluja toda uma diversidade de pessoas que podem necessitar recurrir a um aborto isso não é tanto em relação a que todo um setor do activismo lésbico na Argentina seguindo o pensamento de Monique Bittig e as feministas materialistas francesas não nos identificamos como mulheres sino como como lesbianas especificamente pero a hora de la aplicación de um texto de lei que falara de mulheres não tendríamos maiores problemas mas 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 o qualquer trans masculinidade que necessitara recurrir a um serviço de saúde se o texto de lei fala somente de mulheres que é o que les passa agora por exemplo para ter cobertura de saúde em temas ginecológicos quando são homens e então não se os reconhecem etc houve toda uma discussão e todo um planteo de parte do movimento LGTB para que por exemplo a lei que esperamos que salga sobre aborto inclui a todas as pessoas que podem necessitar essa práctica bom tem todo um sector do feminismo que está muito reactivo com isso e que replican esta linha que tem na España en México en Inglaterra nos Estados Unidos de falar do borramento das mulheres de falar de que o trans activismo é violento com as mulheres de que a teoría queer é oposta ao feminismo ademais por algum motivo elas têm uma posição política o feminismo que seria mais autêntica mientras que hablan sempre de teoría queer como se se refiriera a algo ficticio e não a as vidas reales de as pessoas trans as existências trans e as posições políticas também é muito preocupante porque no país há núcleos não tão grandes que são usina de pensamento e agenda política transfóbica mas parte do discurso que leva toda esta coisa do borramento das mulheres e o demás encontra eco em sectores muito mais amplios o temos visto também agora o país que tem criado neste novo governo um ministerio nacional das mulheres gêneros e diversidades isto também ha encendido a estes sectores reaccionários que se encuentran como muito ofendidos porque não seja somente um ministerio de mulheres então há algo aí onde creem que devem ter um lugar como protagónico digamos exclusivo les irrita muito isto aí salen não só as questões transfóbicas há coisas super lesbofóbicas muito homofóbicas de uma posição muito victimista em relação a o sexual isto que dizia Ana no movimento LGTB temos um pensamento político sobre a sexualidade e um pensamento positivo e público sobre a sexualidade e todo este sector do feminismo tem problemas com isso também não só com as pessoas trans com o sexual também então está sendo um momento delicado e também isto não é que é simplesmente um grupo de Argentina este mesmo problema de núcleos feministas reaccionários é muito forte em México têm presença em Perú estão em outros países e necessitamos pensar também uma estratégia regional para enfrentar não só os grupos antidereços conservadores muitos fundamentalistas religiosos sino também a estes sectores do feminismo que finalmente têm a mesma agenda os mesmos análises e até o mesmo discurso elas também falam de ideologia de gênero como os grupos fundamentalistas sim sim eu concordo com tudo que a Luisa falou mas também acho que o que está acontecendo aqui na Argentina é um pouco mais heterogêneo também porque por exemplo esses últimos 15 anos de ativismo no campo do direito ao aborto que fizemos a gente mas também outro tanto outra quantidade de coletivos também trazeram outras perspectivas que estão também aí no campo agora e que estão também dando a luta então acho que é um momento também de muita heterogeneidade no campo também sabe tem esse perigo que a Luisa falou que é muito perigoso mesmo porque tem o feminismo sendo ocupado por pessoas que se encontram muito perto com esse ou são as pessoas que trazem aqueles discursos que são muito reaccionários discursos de ideologia de gênero mas também tem muitas outras pessoas que estão trazendo perspectivas da autonomia corporal que estão pensando em igualdade ou acessibilidade no sistema de saúde e problematizando a maneira que o sistema de saúde se relaciona com os corpos das pessoas então acho que também temos coisas boas acontecendo no Brasil no Brasil a gente tem muito pouca informação e acesso à saúde LGBTQ eu queria que vocês contassem como isso se dá aqui na Argentina e como a pouca informação e acesso à saúde afeta invisibiliza as experiências e o acesso a direitos também como situar essa questão na Argentina ou em Buenos Aires que é onde vocês estão situadas bem, queria que vocês contassem também um pouco da experiência profissional de vocês nesse sentido dentro do campo da saúde parece que nada posso aprovechar para contar que acabam de terminar a jornada de saúde e población do área de saúde e población do Instituto Gino Germani da Faculdade de Ciencias Sociales da UBA e aí estivemos em uma mesa sobre saúde e acesso para as pessoas LGTB e foi realmente muito boa porque a pandemia trouxe a oportunidade de, ao ser virtual realmente que participem pessoas e experiências de investigadores e investigadoras de diferentes lugares do país que talvez se era presencial e ia ser um pouco mais difícil e, bueno, e nesta oportunidade pudimos conhecer experiências de, por exemplo, dois investigadoras trans que estão investigando acesso da população trans ao sistema de saúde em Salta em Orãn em Tartagal que são zonas muito, muito conservadoras onde a Iglesia Católica pisa com muita força solapando-se a vezes confundiéndose com o sistema de saúde pública e também com o sistema educativo então, saber que essas experiências também começam a ter lugar não somente aqui em Buenos Aires e sobre todo em Capital Federal que tem lugar com muita força mas também em outros lugares do país eu também acho que é algo que nos tem que dar esperança e força para continuar em um campo que não é fácil eu acho que no último tempo no activismo supimos fazer alianzas com certos sectores do sistema de saúde principalmente com os e as profissionais que trabalham na atenção primária e também que houve certas que logramos permear por exemplo nos programas de formação hoje no examen de residencia para o ingresso a residencia para estudiar certas especialidades médicas a lei de identidade de gênero forma parte dos conteúdos obrigatorios então essas pequenas transformações que são pequenas e não tão pequenas empiezan com o tempo a permear em uma instituição que se caracteriza por ser bastante dura e conservadora como é a instituição médica em geral e o sistema de saúde que é bastante mais amplio que a medicina mas também se caracteriza por ser bastante conservador mas eu acho que estamos em um momento de disputa abierta também sim só quero agregar porque Ana tem aí como uma informação muito mais atualizada que a que posso ter eu mas eu quero dizer que o movimento LGTB trabalhou muito mais seriamente questões de saúde nos 90 porque estábamos super afectados por a crisis do VIH Sida que depois lamentablemente foi um tema que quedou um pouco relegado na agenda e isso é um problema e acho que é uma das coisas que como movimento necessitamos revertir voltar a dar um lugar mais central justamente como uma luta de acesso a questões básicas de nossa vida mesma recuperar aí a centralidade da disputa da disputa nos temas de saúde me parece que é clave como movimento político total e foi a finales do governo macrista que nos encontramos com que não havia disponibilidade de hormonas para tratamentos transicionales que faziam nossos companheiros e companheiras em general no sistema de saúde quando isso deveria estar completamente garantizado como disse Luís essa avançada conservadora e ofensiva por parte do governo nos encontrou um pouco desarticulados mas também com certa história atrás então aí houve também uma reação e se conseguiu que depois houvesse resposta e se garantizar os tratamentos sim mas eu acho também que tem que recuperar a possibilidade de pensar certa integralidade das agendas e como justamente ter uma compreensão o feminismo fala muito de interseccionalidade mas se termina sendo tanto no movimento feminista como no movimento LGTB um 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 então por exemplo Argentina tem desde hace uns anos uma lei de direitos de os pacientes em sua relação com o sistema de saúde o movimento LGTB não participou fortemente no trabalho dessa lei nem na redação de sua texto nem na aplicação mas é um espaço onde deveríamos ter estado porque por exemplo aí aparece a questão dos vínculos quais são os vínculos que são validados entre as pessoas de maneira que quando tem que interactuar com o sistema de saúde e alguém não pode dar conta de si mesma ou de si mesmo quem pode estar em representação verdade aparece isso toda a questão de que vínculos são validados quais não digo ademais de este tipo de coisas como o que dizia Ana que efectivamente foi como um pouco sorpresivo mas também tem que ter aprendizagem atrás um acumulado que estava aí então acho que recuperar a possibilidade de ter um ativismo integral que vea que em cada uma de as discussões de cada um de os temas se ponen em questão e jogam um de aspectos de nossas vidas isso me parece que é uma das coisas importantes para pensar como seguimos com alguns activismos tanto em contextos políticamente mais amistosos como o que temos agora na Argentina como em contextos mais hostiles como o que vocês têm em Brasil onde justamente poder pensar de um modo integral permite também fazer alianzas com outros movimentos sociais onde a lo mejor parte de as dificuldades ou parte de o que está sendo deixado afuera nos faz ver que o que está no lugar hegemónico nos oprime por igual aunque um movimento é organizado principalmente sobre o eje de a sexualidade e outro sobre a racialização e outro sobre a pobreza então nos permite também isso que é clave fazer alianzas entre distintos movimentos e uma coisa mais cortita agora que Luís falou de a integralidade há uma série de experiências agora também o que tem que ver com o acesso a saúde LGTB especialmente o que se chama saúde trans que são as experiências dos consultorios inclusivos consultorios de diversidade que se trata de uma série de dispositivos de saúde como se fosse um serviço de atenção primária mas bastante mais limitado sobre todo na disponibilidade horária em geral atenden um ou dois dias por semana em geral por a tarde em isso sim tenendo um diálogo com os que são os estilos de vida da população LGTB então não há que ir a sacar turno às seis da manhã quando há muitas companheiras principalmente que estão atravesadas por o que é o mercado sexual então o horário vespertino cobra maior relevância Esos dispositivos vienen teniendo algum éxito no acesso a questões que são completamente elementais mas no podem ser pensadas como uma resposta para o não acesso a saúde primeiro porque a saúde de as pessoas LGTB como de qualquer pessoa não está limitada a atenção que tem que ver com as questões transicionales ou com o PAP ou a saúde mais sexual poderíamos dizer qualquer pessoa LGTB poderia ter uma apendicitis uma gripe e nesse caso tem que ir a uma guardia tem que ir a um médico generalista e nisso o sistema de saúde ainda tem muito por trabalhar então acho que vale a pena chamar a atenção em relação a que estes dispositivos são uma alternativa como meio paliativa não são uma resposta para pensar a saúde integral e ao mesmo pensamos a saúde desde uma perspectiva amplia temos que pensar em trabalho educação e acesso para melhorar a qualidade de vida e não enfermar me parece que uma das questões centrales do movimento LGTB é poder ganhar reconhecimentos espacios institucionais que funcionem como reconhecimentos de necessidades de direitos de agência política pero evitar que esses espacios se conviertan en um gueto onde quedam amontonadas todas as nossas demandas realidades etc esta é uma questão super general se aplica o que diz Ana sobre os consultorios inclusivos e a atenção a saúde ou seja não pode pensar que tudo o que tem que ver com a saúde das pessoas LGTB se resuelve nesses consultorios mas se aplica outros espacios por exemplo eu trabalho como digo no espaço de sociedade civil na interação com a OEA e um dos logros que temos tenido foi que no sistema de relatorias haja uma relatoria para temas LGTB quero dizer a Comissão Interamericana de Derechos Humanos tem uma quantidade de relatorias que são espacios onde cada uma de as comissionadas ou comissionados está ao frente e se ocupam primordialmente de receber denuncias ou informar-se sobre temas que têm que ver sobre alguma situação puntual relatoria de pessoas privadas de liberdade de migrantes de niñas e niños de mulheres etc então haver logrado uma relatoria para temas LGTB é um reconhecimento de entidade da importância que tem essa população que tem nossas denuncias nossos reclamos o mal que estão em algumas situações de vida isso ao princípio é uma victória mas se convierte finalmente em algo que nos anula se supone que tudo o que nós planteamos tem que ir canalizado aí então quando temos por exemplo pessoas LGTB em prisão temos que recurrir a relatoria LGTB mas também a pessoas privadas de liberdade o mesmo com os temas de niñas trans o mesmo com os temas de lesbianas e a relatoria de mulheres e assim e isso vemos passar em muitas instâncias dentro das organizações sociais dentro dos partidos políticos agora começa a haver secretarias sobre temas de diversidade ou momentos ou incluso em espacios acadêmicos momentos ou temas ou instâncias dedicadas ao LGTB como tema central bueno está muito bem é ganância não podemos quedarnos aí então podemos quedarnos nos pequenos espacios temos que seguir reclamando estar em todos os espacios porque se não é aqui está o pequeno o quadradito onde temos a LGTB e o resto de a discussão política econômica social militante é toda heterocicentrada bom isso não pode acontecer então essa é uma questão super central para mim Perfeito falando em acesso à informação como vocês pensam o didatismo no contexto do ativismo de grupos sociais como a comunidade LGBTQ como a educação pode ser uma ferramenta de aproximação tanto no sistema educacional quanto no âmbito da militância Eu acho que neste momento na Argentina está em vigencia uma herramienta que é muito importante que é a Lei de Educación Sexual Integral e por as aproximações que eu podido ter tanto de maneira directa como a vez de ter ouvido o da implementação da lei e dos contenidos que a lei estipula que têm que ponerse no jogo no sistema público de educación realmente é notable e vale la pena destacar e é algo que temos que defender e cuidar muito porque essa lei a aberto o jogo para que a escola seja um espaço onde questões que têm que ver com sexualidade e a educação sexual e poderíamos falar também de por menos o ABC para pensar em um exercício de liberdade sexual se pone em jogo no aula e isso realmente é muito importante uma das questões muito peligrosas que têm os movimentos de direita e esses movimentos muito conservadores que estão vinendo agora com esta ideia muito problemática de liberdade é que a escola não deveria ser uma instituição que se meta na educação sexual de seus filhos e filhas e que isso deveria ficar em mãos das famílias e aí o movimento LGTB planta bandera com virulência porque nós sabemos o violenta que pode ser a família em que tem que ver com estas questões e a oportunidade de ter uma instituição pública como a educação pode ser uma condição vital para poder ter um lugar neste mundo então a ESI vem fazendo coisas muito importantes em esta discussão com os grupos conservadores fundamentalistas que dizem que a escola não deveria meterse com seus filhos essa concepção de propriedade é o que nós como pessoas LGTB temos que discutir e insistir em que há coisas que são direitos de as meninas e adolescentes o acesso a educação sexual integral não é uma questão que tenha que ver com a potestade dos pais é um direito de as meninas e adolescentes quando falamos de direitos sexuales também falamos disso também as meninas os meninos e os adolescentes têm direitos sexuales e um é o acesso a informação a a a a poder falar sobre sua sexualidade então esses são direitos de os chicos e isso é importante também porque estes grupos também tienden a movilizar estereotipos estigmatizantes obsoletos em relação a que as pessoas LGTB seriam um peligro para os meninos temos que deixar claro que esta gente é um peligro para as meninas e adolescentes e que a agenda que movemos desde o movimento LGTB defende esses direitos de todos e todos os meninos não só os que serão LGTB mas de todos isso é importante e por outro lado a questão do acesso a informação não só centrada na escola mas também em tudo o que é internet redes sociais e o mais porque aí temos também o problema de caer em nossas próprias trampas a verdade é que hoje por hoje buscar informação na internet e incluso buscar diálogos com outras pessoas na internet é para muita gente a herramienta mais fácil a que ten acesso para muitas chicas chicos chiques é difícil a veces salir do controle físico da família ou estão em lugares onde é difícil encontrarse com outras peyorativo de discurso de odio con o qual un montón de gays que se tratan entre si de maricas han quedado suspendidos les han prohibido el acceso a facebook durante tal cantidad de días porque usan un término que está incorporado como discurso de odio eso es un problema es discurso de odio cuando te lo dice alguien de forma peyorativa cuando lo usan las propias personas involucradas como parte de su jerga cultural es totalmente distinto entonces a veces la discusión cuando queda cristalizada en cosas como un algoritmo pierde todos estos matices es muy delicado muy delicado la cuestión de empezar a reclamar prohibiciones porque como no somos quienes tienen el poder en general esas prohibiciones terminan operando en contra nuestra entonces me parece súper importante matizar mucho estas agendas que buscan prohibición y me parece además que tiene que ser clave defender por un lado como decía Ana los espacios institucionales educativos y la ley de educación sexual integral y por otro lado todo lo que es información y navegación en internet tenemos que defender ese espacio como un espacio de libertad incluso con ciertos riesgos incluso enfrentando cierto riesgo de encontrar violencia discursos de odio etcétera y apostar a un fortalecimiento y brindar herramientas para enfrentar esas cosas más que apostar a cuestiones de censura que después siempre funcionan en contra nuestro claro y que también explicita mucho así aproximación tan básica también de esas demandas y esas comunidades ven como un poco mascarado de solución cuando na verdad está bien longe de ser eso como ese ejemplo que você dio de algoritmos acho bem ilustrativo dentro disso pensando na chegada do governo neoliberal em 2015 com Mauricio Macri na presidência Bueno lo que nos pasó fue que el periodo anterior el largo periodo de distintos gobiernos kirchneristas había sido muy abierto y de mucho apoyo al activismo LGTB al movimiento con lo cual una gran cantidad de activistas pasaron a integrar la estructura del Estado lo cual en un punto está bien porque digo había funcionarios que como venían del activismo y de las propias comunidades sabían de qué estaban hablando y sabían cuáles eran las realidades pero eso desarticuló bastante al movimiento porque de hecho alguna de la gente con más experiencia fue a parar al Estado pero además mucha gente más joven entró al activismo dentro de ese contexto de tener digamos un Estado que respaldaba y entonces en los años del macrismo mucha gente en el activismo que no sabía mucho qué hacer sin contar con cierto respaldo del Estado para recursos materiales digo contactos para organizar cosas hubo hay como que reconfigurar y también esto como volver a fortalecer instancias de alianza que ya había con otros movimientos con los movimientos de derechos humanos sobre todo que trabajan en lo antirepresivo porque los años del macrismo fueron muy terribles en términos de represión ¿verdad? Hubo muchas manifestaciones frente a reformas legislativas sobre jubilaciones sobre leyes de trabajo que eran profundamente neoliberales que fueron reprimidas con muchísima violencia entonces refortalecer esas alianzas con el movimiento de trabajadoras y trabajadores que eso iba en paralelo también con toda una parte del feminismo que venía también pensando eso pensando en la economía feminista pensando en los trabajos de cuidados y demás y dando cierta discusión dentro de esto de la discusión sobre el trabajo bueno esto hubo como que pensar de nuevo en eso y desmovilización creo que la gente estaba además muy aplastada directamente por las cuestiones de su supervivencia hubo despidos masivos en el sector público pero en el privado también muchísima gente desempleada fueron años difíciles y creo eso creo que hubo que volver a traer la experiencia de los años anteriores de haber estado organizando y activando frente a un contexto político de gobierno super hostil fue difícil el periodo del macrismo y como tiene sido esta articulación del movimiento con el actual gobierno algunos días la comunidad trans en Argentina tuvo una gran conquista el grupo laboral trans que determinó via un decreto del gobierno federal que 1% de los cargos públicos del estado se reservados para travestis transexuales y transgénero también comentaron anteriormente sobre la creación del ministério de género y diversidad y sobre la ley de educación sexual integral ¿es real esta evolución de la actuación por parte del poder público? Yo creo que en general cuando tienen lugar este tipo de victorias institucionales hay algo que es medio propio del peronismo y yo creo que vale la pena encender cierta alarma y una actitud un poco más cautelosa y un poco más de volver a mirar para atrás que es lo que estuvo ahí y no tanto de sacar la foto del presente y festejar digo que en este momento hay una conducción que evidentemente está escuchando demandas sociales y dándole lugar a nivel institucional por lo tanto tenemos un ministerio de las características que nombrábamos recién y está re bueno que sea así más después de haber pasado por la experiencia del macrismo eso es algo que sin duda saludamos pero también creo que vale la pena siempre hacer este ejercicio de memoria colectiva de que las cosas no surgen de la nada que tienen un porqué que hubo una construcción que hubo lucha que hubo cuerpos que hubo personas investigando escribiendo tocando puertas de despachos yendo presentando un buen proyecto presentando otro juntándose con abogados con abogadas con políticos gente que está en la gestión etcétera y ahí me estoy refiriendo a personas claves que tuvimos en el activismo Diana Sacayán Loana Berkins pensando ahora el proyecto del cupo laboral trans y también decir en esto que decía Luis de cuatro años de macrismo que fue muy muy virulento en general muy avasallante con derechos básicos que el movimiento LGTB fue un movimiento por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires y podremos decir en el AMBA fue un movimiento muy vital de resistencia digo con nuestras diferencias con nuestras disputas con nuestras peleas con nuestra heterogeneidad sin embargo estuvimos en la calle de manera sostenida los cuatro años y cada vez con mayor cantidad de personas en la calle participando en espacios de alianza participando en asambleas más grandes participando en las fechas clave donde se defienden por ejemplo el 24 de marzo que es el día que se repudia la última dictadura militar y también todo lo que tiene que ver con la violencia de Estado y la violencia institucional que sigue teniendo lugar en el presente estuvimos ahí de modo activo y creo que lo que el Estado demuestra hoy sobre todo en la gestión nacional también tiene que ser pensada en relación a esas cuestiones no solamente como algo que el Estado nos da sino como algo que también supimos construir y supimos darle legitimidad y supimos darle texto contenido y materialidad ¿no? Yo estoy súper de acuerdo con lo que vos decís y quiero remarcar que en esto de pensar lo que se vino construyendo y eso justamente una de las cosas es haber logrado con muchos años de lucha de presencia y justamente de estos diálogos alianzas e interacciones con otros movimientos instalar la validez de la voz del movimiento LGTB como actor político y la seriedad de las demandas que planteamos durante mucho tiempo no éramos tomados en serio directamente éramos siempre objeto de burla en lo privado pero también en el espacio político era como bueno no era serio lo serio era otra cosa lo serio era el sindicalismo eran los organismos tradicionales de derechos humanos entonces instalar eso ahí y en esto del recorrido que Ana hacía de todo lo que se trabajó se estudió se peleó para cosas como esto quiero decir que también el resultado de estas cosas que veníamos diciendo es que en este ministerio nuevo primero que no sea solo de mujeres o que no sea solo de géneros sino de géneros y de diversidades también hay que destacar que si bien el grueso de la estructura del ministerio está enfocado en los temas de violencia hay una secretaría de igualdad y diversidad y la subsecretaria de diversidad o sea que tiene el cargo de subsecretaria de estado es una activista trans que tiene muchos años de experiencia como activista trans y en la gestión pública porque venía de estar en el instituto nacional contra la discriminación la xenofobia y el racismo y a mí me parece que no es menor primero todo lo que se hizo en términos políticos para que cuando se crea este ministerio se incluya lo LGTB para que haya una persona trans en un cargo de subsecretaria de estado y creo que eso a su vez también tiene peso en que finalmente se haya concretado este decreto de cupo laboral para personas trans y travestis en el sector público en este momento ¿verdad? me parece que esa acción también es importante ahí digo es como efectivamente es como toda una historia de logros que va llevando a esto no es que un buen día se levantó el presidente y dijo tengo una idea muy buena voy a sacar este decreto como no lo fue tampoco el matrimonio igualitario como no lo fue la ley de fertilidad ni la propia ley de identidad de género no es que esto te lo concede graciosamente un gobierno siempre es el resultado de años de lucha y construcción desde los movimientos sociales gracias 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 por la participación de ustedes fue ótimo conocer un poco más sobre el contexto del ativismo en Argentina y todos estos movimientos y bien super bien vindas también para próximas oportunidades fue un buen papo con ustedes que más yo lo adoro y creo fundamental a gente poder tener esas trocas y conocer más los movimientos de nuestros territorios sim, muitas gracias por la invitación e lamento no haber podido hablar en portugués pero en algún momento lo voy a lograr ya voy entendiendo cuando escucho en algún momento voy a aprender a hablar muchísimas gracias por el espacio y la invitación está tudo certo portuñol domina aqui, valeu gente e agora a nossa conversa com os companheiros do coletivo paraguaio Quarto Mundo y del podcast Puto El Que Lé Nico Martínez y Omar Berreta Hola Omar, hola Nico Hola Fernanda, hola Jean-Pierre ¿Cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes hoy Hola Es un placer imenso tê-los con nosotros aquí en Pulso mucho gracias por sentar en nuestro convite el trabajo de ustedes tiene algo distinto de muchas producciones que discutem la temática LGBTQ ustedes tratan del tema con una perspectiva latinoamericana especialmente sudaca y juntan todo en una crítica profundamente antipatriarcal anticolonial anticapitalista y antirracista contem un poco para a gente da trajetoria de ustedes y de la construcción del Coletivo Quarto Mundo Bueno, muy gracias por el convite para participar hoy del podcast de ustedes estamos realmente muy contentos porque a conexión dentro de la América Latina no gustamos ni de llamar América Latina no, mas de esos territorios que estamos ocupando aquí y a gente es muy importante para que podamos tener un relacionamiento más intenso entre nuestros territorios la idea salió como un podcast de literatura LGBT al principio pero rápidamente el Nicolás ya estaba con unos grupos de estudios de pensamiento en Paraguay de esos estudios queer estudios de lenguaje estudios de muchos aspectos así revolucionarios desde el punto de vista de la situación latinoamericana actual yo estaba ya también me interesando mucho por el concepto de intersecciones yo fui para una actividad en Montevideo que arrumó Andrés Scaliola que era el secretario de la diversidad de la intendencia de la ciudad de Montevideo y allá ellos publicaron unos libros lindísimos de esas colecciones de estudios queer que tienen uno dedicado especialmente para intersecciones entonces hablamos mucho de eso androcentrismo misogínea racismo eurocentrismo y todas esas lógicas de inferiorización y exclusión que tenemos hasta dentro de los mismos colectivos LGBT porque como dice nuestro grande amigo Lucas Fauno el ativista argentino lo puto no te saca lo facho quiere decir que você puede ser gay você puede ser lesbiana mas no por eso que você va a ser una persona inteligente de izquierda tenemos también muchos dentro del colectivo que son racistas racistas entonces a gente comprendió que el modelo de podcast que estábamos intentando crear ideas que queríamos compartir con más espacios de América Latina era realmente sul americano tomando ese nombre de sudaca que se usa de una manera desrespeituosa pejorativa y también ese mismo nombre de puto para tener esa forma de apropriación de injúria para resignificar así que eso fue un poco el comienzo que así fue un poco no muy planejado pero que viró ese tipo de línea política que a gente está intentando ahora difundir es muy interesante la construcción del podcast de ustedes yo gusto mucho del nombre que ustedes colocaron en el podcast puto el que leer y es interesante también contar un poco de la historia de ese termo porque en portugués no tiene el mismo significado que en español en español puto para explicar para nuestros ouvintes es originalmente un termo pejorativo usado para ofender pessoas LGBTQ mas que fue apropiado por la comunidad y significado como una forma de empoderamiento y afirmación de identidad un proceso parecido con lo que acontece en Brasil con los termos veado y sapatón por ejemplo no sé si se están familiarizados con esos termos también pero bien contamos para nosotros por qué que ustedes escolheran ese camino de producir un podcast y por qué ese nombre puto el quelele si conocemos los termos bicha bichona sapatona todos los términos derogativos que en Argentina también tenemos el equivalente puto torta traba marica está ocurriendo en medio de disidencia y comenzar a dejar de se llamar gay para los homens homosexuas estamos dejando ese termo más para hombre branco clase media alta del tipo que va para Miami ese estilo de vida que puede ser racista recuperamos para nosotros ese termo de puto que ser marica es no fascista es eso la idea veio porque algunas veces los muros los baños del baño público que está pichado creo que están escritos algunas cosas yo me lembro de una criança puto el quele puto el que lee o puto el que lo lee yo me preguntaba que cosa quiere decir eso cuando era de la criança me preguntaba que que eso quiere decir que aquel que lee esto solo lo que lee esto lo que lee es una característica de los putos entonces siguiendo las enseñanzas a nuestra gran maestra Rita Segato fuimos con esa resignificación de injúria entonces fue que decidimos ese nombre para el podcast tuvimos algunas resistencias de personas que por qué tenemos que usar ese nombre que es tan feo juntos vamos trabajar para que dejen de ser feo que se refera a un coletivo donde a gente está agiendo con orgulho genial incrível esta historia do nome de vocês e ainda relacionado a eso a esta cosa toda do nome de ese significado ese nombre puto el que lee da mucha énfase también al carácter político y transformador da lenguaje a literatura poesía o artivismo son centrais en las discusiones de ustedes por qué estas dimensiones son tan importantes en la luta LGBTQ y en la luta anticapitalista como un todo uff Jean-Pierre la pregunta que me haces es súper compleja o sea en realidad es súper compleja y al mismo tiempo no en el sentido de que implica la construcción de un cotidiano y la construcción del cotidiano en el que nos gustaría vivir también ¿verdad? una de las cosas a la que nosotros estamos bastante bastante convencidos es que la construcción de la realidad los símbolos no vienen como hechos dados en la historia los símbolos son el resultado de una lucha política en el sentido de que si un terremoto es un hecho divino o un hecho natural si es el resultado de la furia de Dios o si es el resultado de un proceso de movimiento tectónico natural tiene que ver con la forma en que la gente interpreta esa realidad y se relaciona con esa realidad entonces para nosotros construir las nuevas realidades el nuevo mundo porque nosotros tenemos como que más o menos una perspectiva un poquito bastante preteneciosa si le querés decir de alguna manera que es la construcción de un nuevo mundo donde queremos donde verdaderamente entremos todos ¿no? y para la construcción de ese nuevo mundo necesariamente tenemos que empezar a disputar simbólicamente nuevas posibilidades y nuevos registros de entendernos con esa realidad nosotros creemos que definitivamente el género como dice por ejemplo Preciado el género el género de por sí implica una violencia las formas las formas rígidas de mantenerse dentro de esos parámetros binarios necesariamente implica una violencia en el sentido de a todos los putos por ejemplo que nos que nos pegaron que se burlaron de nosotros por ejemplo por no querer jugar al fútbol o por no reconocernos dentro de esos parámetros super masculinos ¿verdad? esa construcción esa solidificación dentro de esos registros tiene que ver con este determinismo de género y para poder irrumpir nosotros en esa construcción de realidad nosotros creemos en esto que es una especie de terrorismo terrorismo del lenguaje terrorismo terrorismo simbólico terrorismo poético de intervenir en la realidad con la construcción de nuevos imaginarios que no impliquen necesariamente o un sujeto masculino o un sujeto feminino sino cosas en cosas por fuera de esas identidades ¿no? entonces para nosotros hay algo súper importante que nos enseñaron las compañeras feministas en su lucha ¿no? que es lo que no se nombra no existe lo que no se nombra no existe para nosotros es como que un axioma bastante bastante rígido en el sentido de que tenemos que empezar a articular tenemos que empezar a poder nombrar a poder identificar las diferentes los diferentes elementos simbólicos para poder denunciar o para poder construir alternativas en el sentido de que por ejemplo a mucha gente le pasó que las culturas queer las culturas under ya de los 70 80 practicaban por así decir una especie de amor libre pero sin esa nomenclatura específica y de repente cuando se empezó a nombrar se empezó a poner sobre la mesa poner sobre la mesa implica también la constitución de nuevos tratados y de nuevos pactos y de nuevos contratos sociales inclusive para usar el término más peronista por así decirlo entonces empezar a poner sobre la mesa una cantidad de cosas como por ejemplo el concepto de patriarcado como hicieron las mujeres el movimiento feminista o por ejemplo el concepto de cisgénero como hicieron las compañeras del movimiento trans eso implica entender la realidad con nuevos conceptos y con nuevas herramientas para poder articular ese nuevo mundo en el que nos vemos viviendo en el que queremos construir por así decirlo porque hay algo que con Omar y con Omar y con toda la gente que participa del proyecto el que lee tenemos bastante claro que es que cuando no tenemos nosotros esa batuta por así decirlo cuando no estamos nosotros construyendo esa realidad la están construyendo ellos o sea no es que esa realidad si no la tomamos nosotros no sucede nada no si no la tomamos nosotros la toman ellos entonces la lucha la resistencia la construcción de un nuevo devenir es absolutamente necesario es como un hecho de vida es como es imposible no hacerlo por así decirlo y ese hacerlo implica la construcción de nuevos símbolos donde nosotros nos podamos sentir más cómodos no solamente donde nos podamos sentir más cómodos nuevos símbolos que no nos violenten que no busquen asesinar que no busquen disminuir nuestras potencias de creación y nuestras pulsiones de felicidad o de placer o de deseo y otra cosa que ustedes ven discutiendo mucho en sus episodios es el avance de ideas y gobiernos con la naturaleza neofascista en nuestra región en América Latina y en el mundo como ustedes ven este avance en Paraguay y cuáles los impactos sobre las conquistas y demandas de la población LGBTQ en el país Uy Fernanda que pregunta jodida también esa la situación también en la coyuntura actual en la que estamos en la que está Latinoamérica bueno Latinoamérica y el mundo con esta avanzada tan tan pútrida verdad del neofascismo y las nuevas derechas definitivamente Paraguay tiene una realidad histórica bastante particular dentro de la constitución de estas estas alianzas neofascistas por decirlo de una manera en qué sentido en el sentido de que en Paraguay hoy sigue gobernando el mismo partido que era el partido del dictador Alfredo Stroessner la dictadura de Alfredo Stroessner en 1954 a 1989 gobernó Alfredo Stroessner con los militares sostenido por el partido el partido Colorado el partido Colorado sistemáticamente ganó todas las elecciones desde desde la caída de Alfredo Stroessner el golpe de estado de hecho que derroca Stroessner fue el mismo partido Colorado y el único periodo por así decirlo que no gobernó que no estuvo en el ejecutivo el partido Colorado fue durante la presidencia de Fernando Lugo que ganó con una alianza con el partido liberal que es otro partido conservador por así decirlo pero sin embargo a nivel parlamentario seguían siendo abrumadora la fuerza del partido Colorado o sea nosotros es como que es muy muy particular en Paraguay hablar de democracia es es verdaderamente es muy con pinzas en ese sentido nosotros en Uruguay por ejemplo tuvimos una dimos una charla como un puto el que le di como cuarto mundo sobre la avanzada neofascista de la región y de como nosotros creemos entre algunos activistas y entre ellos le quiero citar a Michi Moragas le mando un beso enorme a Michi la compañera hermana ya del proceso de cuarto mundo de puto el que lea que con ella hablamos muchísimo sobre la cuestión de como Paraguay es de cierta manera una especie de laboratorio de la avanzada neofascista en el sentido de la aplicación de políticas que tienen como que esta orientación y esta inclinación me gustaría dar dos o tres ejemplos por ejemplo el juicio político a Fernando Lugo el juicio político en el en el 2012 luego de la de la masacre de Curuatu se le hace un juicio político a Lugo avanza en el en el parlamento en el congreso un pedido de juicio político donde todas las fuerzas conservadoras se alían para destituir a Lugo con un líbero acusatorio francamente aberrante en el sentido de que no pudieron probar absolutamente nada de las cosas en las que le acusaron y en un juicio político express que duró 24 horas literal desde que se aprobó el juicio político hasta que se lo destituyó pasaron 24 horas para evitar también la organización popular y se le destituye al primer presidente democrático por fuera del partido colorado en este nuevo registro de golpes blandos que se le dicen por el law fair de los juicios políticos y de la del dibujo de causas judiciales que puedan más o menos relativamente justificar pero que en realidad solamente necesitan la cantidad de números en el parlamento ¿no? eso es como primer caso ¿verdad? como primer caso de antecedente a las cosas que después sucedió en Brasil ¿no? con Lula ni con el PT que quisieron también en Argentina pero no no lo pudieron avanzar con eso que es también un poco lo que le están haciendo a Correa en Ecuador y que bueno intentona como estas están habiendo como que muchas un segundo ejemplo fue en el 2017 que se aprobó una ley para que una persona pueda registrar la identidad del feto no nacido ya desde la concepción se puede registrar en el registro civil le puedes poner nombre le puedes poner identidad etcétera 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 argumentando desde una cuestión de los bebés que nacen muertos por cuestiones de enfermedades y demás bla bla pero claramente en un intento de avanzar hacia broquelarse a la imposibilidad de legislar o de regular el aborto que en Paraguay el aborto es absolutamente ilegal aún en casos de violación eso por ejemplo es absolutamente demencial es una de las cosas que nosotros desde el punto que lees de cuarto mundo venimos advirtiéndolo a los diferentes compañeres a lo largo de Latinoamérica en el sentido de que presten atención a esto porque esto es lo que se viene en sus países y es que no hay una organización y no hay una alianza de los diferentes sectores populares de izquierda etcétera y como tercer ejemplo y con esto esto cierro porque me estoy detendiendo me parece es como en el 2018 Enrique Riera siendo ministro de educación prohibió la utilización de la palabra género dentro de la malla curricular hay muchísimas cosas que mencionar en torno a eso primero que nada luego ni siquiera es que había una educación con perspectiva de género dentro de la malla curricular o sea en realidad fue una medida absoluta y completamente populista y discursiva y política porque no es que había educación sexual o sea no había educación sexual con perspectiva de género ni materiales al respecto simplemente que avanzó mucho lo de el cuco en el miedo que se le trató de imprimir a la cuestión de la ideología de género y se empezó a hablar de que en las escuelas se le enseñaba a los niños que dentro de la educación de género de la educación sexual venía como una especie una suerte de caballo de troya en el marxismo cultural y esa clase de cosas que ellos delirán que existen y efectivamente lograron prohibir esta palabra de la malla curricular era un intento muy hasta heredado de censura efectivamente lograron prohibir se llevó adelante en el congreso una interpelación que le hicieron al ministro para preguntarle en donde los congresistas le preguntan al ministro por qué habían materiales con ideología de género en los colegios que nuevamente vuelvo a repetir no habían nunca hubieron a lo que el ministro dice que si si hubiera dichos elementos dichos materiales él mismo iba a estar quemando esos libros en la plaza pública exactamente el ministro de educación hablando de que más libros que hablen sobre género educación sexual con perspectiva de género esto fue el ministro de educación enrique Riera en el 2018 en Paraguay y que dicho sea de paso en esa misma convocatoria que se hizo en el congreso hablaron también algunos representantes de los derechos humanos en este caso de la amnistía internacional y cada vez que mencionaban la palabra cada vez que mencionaban las palabras derechos humanos en el congreso abucheaban esto simplemente para que tengan un parámetro de a lo que puede llegar esta construcción del sentido de lo que ellos pueden interpretar como lo que son los derechos humanos no sé si respondí tu pregunta Fernanda sim responde e da conta también de muchos processos que a gente está presenciando en la región muchas semelhanzas con lo que está sucediendo en Brasil también de libros serem recolhidos por lo que se encaixaría en lo que ellos llaman de ideología de género y es muy ilustrativo esto que usted contaba sobre esta locura de poder dar identidad a un feto al mismo tiempo que no se reconhece por ejemplo los derechos y la vida y la salud de la persona gestante o también como se nega el reconocimiento de identidad de personas trans como poder otorgar documento con el nombre de la persona en fin yo creo bastante ilustrativo eso direitos de feto y no de personas entonces ahora yo quería jogar para Omar la pregunta justamente ampliar esta pregunta para la región como ese avance de neofascismo puede impactar las conquistas de las demandas de la población LGBTQ en América Latina hola Fernanda eso es algo que estamos viendo mucho sobre todo que pudimos conversar el año pasado con Nicolás pasamos casi 8 meses viajando por Perú Bolivia Paraguay Argentina e Uruguay con una experiencia muy linda con mucha solidaridad de los amigos los ativistas que fueron abriendo portas para contratar más gente y poder comprender lo que está sucediendo en cada uno de esos países después de una década de derechos civiles lutas y conquistas no solamente del colectivo LGBTQ mas también para los pueblos indígenas para las mujeres para derechos así de los sectores históricamente oprimidos achamos que está virando nuevamente para la derecha que el caso del Brasil es paradigma el término que tuvimos de Macri en Argentina ahora lo que está sucediendo con el golpe en Bolivia con la dictadura eterna que está de Paraguay con el partido colorado lo que está sucediendo hasta ahora con el cambio de gobierno en Uruguay y también en Chile estamos viendo con mucho interés el intelectual del Camerún Aquiles Bembe él le habla que así como antes procuraron la decisión la división entre amos y escravos las democracías liberales de hoy dependen de la decisión de la división entre semelhantes y no semelhantes sin enemigos ellos no consiguen mantener la situación o estatuto no consiguen mantener sin pie entonces este proyecto alucinatório delirante de la conservación del statu quo que lleva para la muerte ellos están con mucho miedo de que la disolución del mundo establecido va a llevar para su propia disolución ellos venen enemigos por todas partes aquí estamos con algunas preguntas también leemos mucho la filósofa argentina Leonor Silvestre leemos el conceito de tener un mundo radicalmente plural como meta histórica si no es interseccional no me interesa no es mi lucha entonces achamos que la única forma de hacer eso al menos la que nos encontramos es pensar en conversación entonces continuar buscando los disidentes no heteroconformes radicalmente plurales y críticos de las políticas de Estado o de esos grupos de interés contrarios a la plena vigencia de los derechos humanos como pueden ser los evangélicos y la gran lucha el gran desafío aquí está en la lenguaje como es lo que viene de hablar el Nicolás el campo de batalla hoy está en la lengua los aspectos semánticos semiológicos y también comprender que el modelo heterosexual capitalista patriarcal fracasó ese sistema capitalista binario blanco académico también de Estado de la Nación fracasó entonces sin abandonar las políticas macro de los partidos políticos pensamos que es muy importante se envolver con las actividades micropolíticas entonces eso que están haciendo ustedes con su podcast lo que estamos intentando hacer con nuestro proyecto también las nuevas actividades que estamos generando por todo el mes de setembro vamos a tener un festival de pensamiento contemporáneo que ocurre cada sexta cada viernes de mes de setembro donde vamos a tener oficina de debate de pensamiento contemporáneo y intentando conectar personas de América Latina que están haciendo de nuestros territorios que estamos en la misma búsqueda en la misma lucha para ver cuáles son las acciones que podemos tomar para intentar ir contra este movimiento necropolítico porque es un movimiento de muerte que solo quiere tirar los derechos que hemos conseguido y también que la gente que no puede se assimilar tiene que desaparecer tiene que ser borrado de un mapa como fue en las dictaduras entonces como es que la gente va a sobrevivir en esas democracias dictatoriales o dictaduras democráticas que estamos encontrando hoy es bueno y achamos que con esos pequeños actos micropolíticos como es lo que estamos haciendo ustedes y que es lo que estamos haciendo es una posible salida de la gente para poder tener otra posibilidad de un modelo de sociedad radicalmente plural soy muy fan de ustedes y quería agradecer mucho Omar y Nico por compartirem todo esto con nosotros por participar del Pulso Latino gracias y hasta la próxima que con certeza terá gracias Un beso a ustedes verdaderamente encantado de participar de su proyecto también nos encantaría y próximamente nos vamos a ver cara a cara para también tener proyectos proyectos también con ustedes verdaderamente un placer enorme estar con ustedes y formar parte también de la grilla y nada abrazos abrazos y para próximas alianzas estaremos en contacto y sabrá más de nosotros definitivamente eso ahí entonces muy gracias chicos a gente con certeza también está muy ansioso por desarrollar más proyectos con ustedes de conversar sobre otros temas con ustedes pueden tener certeza de eso y es eso por hoy no dejen de escuchar el podcast y acompañar las actividades de este coletivo Quarto Mundo y tchau tchau hasta la próxima hasta la próxima gracias Tchau A CIDADE NO BRASIL